Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é o canal de Jana Livrando e essa é a tag Sua Vida em Livros. Essa tag foi criada pela Dani, do Dani Ambucos, que é um canal que infelizmente foi deletado pela mesma e ela foi traduzida pela diva querida Tati Featrim do canal Tiny Little Things. Claro que todas as informações sobre a mesma, os créditos, tudo direitinho, vão estar no box de informações. Vamos lá, munilhos todos do meu caderno, são oito perguntas bem interessantes. Vamos a elas. A primeira pergunta é, escolha um livro para cada uma de suas iniciais. O completo é Janaína Pereira de Oliveira. O Jota é muito difícil achar um livro com Jota, pelo menos eu não consegui pensar em nenhum. Para apelar, apelar eu digo para Jogos Vorazes, que eu já li, gostei muito, chorei horrores lendo. Para Pereira, eu escolhi o meu queridíssimo, para Transgredir, da autora Lia Luft, Esse é um dos livros favoritos da vida. Ele é tão bonito, mas tão bonito, cheio de ensinamentos, sabe? Eu amo, amo, amo muito esse livro. Esse é o livro que eu escolhi para Pereira. Agora, Oliveira, eu escolhi outro queridinho. Essa tag é formada de livros queridinhos, que é O Outro Lado de Mim, do Sidney Sheldon, que é um livro que eu vejo que as pessoas não conhecem muito. Eu também pretendo fazer vídeos até ele. E esse livro, gente, é o tipo de livro que te faz rir e chorar na mesma frase. É impressionante. É um livro de memórias, escritas pelo próprio autor, óbvio. Foi um dos livros que eu li há muito tempo atrás, mas eu tenho certeza que a história vai ficar gravada, assim, no meu pensamento, durante muitos e muitos anos. Até porque eu pretendo relê-lo várias vezes. O Outro Lado de Mim. A segunda pergunta sugere que você conte as suas idades pelos livros na estante. Eu tenho duas estantes, mas para facilitar as coisas, eu vou contar só de uma mesmo. Para variar, minha estante está um caos, né? Então, tem livro em cima. Não é uma bagunça, mas eu vou pegar uma fileira bonitinha e contar. Eu tenho 23 anos, aliás. Então, vamos lá. Pois muito bem. Olha só o livro que caiu. Interessante. Que esse é um livro que eu quero ler há um tempo, mas esse eu estou preparada para lê-lo ainda. Estranho, né? A capa dele toda branca, assim. Mas, na verdade, ele tinha outra capa e ele foi encapado. O que só deixa o livro mais intrigante, na minha opinião, é o livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Eu não sei muita coisa sobre ele. É um livro que eu tenho muita vontade de ler. Acredito que eu não esteja preparada ainda para lê-lo. Por isso que eu estou guardando. Mas, enfim, 23 anos, o 23º livro, o livro dos Espíritos. A terceira pergunta, encontre um livro ambientado em sua cidade, estado, ou país, ou mesmo, enfim. E o livro que eu escolhi, esse é a tag dos queridinhos. Não poderia faltar um livro dos caras. Esse é A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Sendo que A Droga da Obediência é o primeiro volume da série. Já tem vídeo aqui no canal para ele. E A Primeira Aventura dos Caras acontece em São Paulo. Indo para a quarta pergunta, escolha um livro de um lugar que você gostaria de conhecer. E seria para mim impossível escolher outro lugar ou outro livro para representar tudo isso, do que... Ah, não precisa nem dizer, né? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O meu livro favorito da vida. E olha só a coincidência, também passa no lugar que eu mais quero conhecer de todo mundo. Eu não sei por que eu tenho essa coisa com a Inglaterra. Eu sempre, sempre quis conhecer a Inglaterra. E eu, se Deus quiser, irei, né? Na verdade, Orgulho e Preconceito se passa na cidade fictícia de Marrington, que é localizada em Londres. Londres, por sua vez, que está na Inglaterra, Londres, qualquer lugar, naquele pedacinho de mundo, eu estou aceitando. O meu livro favorito da vida, não preciso nem recomendar, né? É uma leitura obrigatória, na minha humilde opinião. Quinta pergunta, escolha uma capa de livro com a sua cor favorita. E eu escolhi outro queridinho também, a Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor, que tem esse azul maravilhoso. Azul, por sinal, é a minha cor favorita. Todos os tipos de azul, mas especialmente esse tom de azul, assim, que eu não sei nem descrever que azul é. Mas é tão lindo, gente. Olha isso. Lindo, lindo, lindo demais. E ficou ainda mais bonito depois da Bienal, até porque, tem um motivo especial agora. É um livro autografado. É impossível pra mim descrever em palavras o quanto eu fiquei feliz de conhecer o Eduardo Spor, de ter o autógrafo dele no meu livro. Essa pergunta é, que livro te traz boas lembranças? E ao invés de escolher um livro, lá estou eu roubando de novo, escolhi uma série inteira. E a série é Os Imortais, da Alison Noel. A série é composta de seis livros. Indo pros pormenores, a série em si não tem uma história, assim, tão uau, incrível e tal. Mas, eu li esses livros num momento muito feliz da minha vida e que eu tenho muitas boas lembranças. Então, eu acho que por isso eu lembro com tanto carinho da série, sabe? Ela me acompanhou durante esse tempo, onde, sei lá, as coisas eram mais simples, sabe? Vou explicar direito, mas é mais ou menos isso. Eu vou mostrar ela pra vocês, o primeiro volume, Para Sempre, o segundo volume da série, Lua Azul, o terceiro, Terra de Sombras, o quarto, Chama Negra, com a pior capa de Do Mundo, Estrela da Noite. Se admira essa capa linda, que é do sexto volume, que é Infinito. Enfim, essa série me traz muitas boas lembranças. Adivinha só quem esqueceu de carregar câmera? Enfim, como tá terminando, eu vou ir rapidinho, eu prometo, nesse ângulo esquisito. Uma pergunta, qual livro que você teve mais dificuldade em terminar? Me castigo, do autor Dostoyevsky. Eu comecei a ler esse livro em junho e só terminei em novembro. Ou seja, há muito, muito tempo lembro o mesmo livro. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Primeiro, é um caralho amasso, né? Bem grande. Mas, eu tenho que dizer que eu gostei muito desse livro. Muito, muito, muito. O problema foi que eu o li em uma hora completamente errada da minha vida. Em que aconteceram muitas coisas ruins, que me deixaram muito pra baixo. E toda vez que eu ia ler esse livro, eu ficava ainda mais deprimida. Porque quem já o leu sabe que o protagonista passa por uma viagem, assim, louca, pra dizer o mínimo. E eu tenho o velho costume de me envolver muito com as coisas que eu leio. Então, eu fiquei, assim, muito mexida. No decorrer da leitura, sabe? Muito angustiada. Era uma sensação física que eu sentia. É até difícil de explicar. O que já mostra como o livro é bom, né? Se um livro tem capacidade de provocar reações físicas em você, é... É um baita livro. Como é, né? Por isso que ele é um dos grandes clássicos da literatura mundial. Eu super recomendo, mas, assim, uma ressalva que eu tenho que fazer, cuidado com o momento que você vai ler esse livro. Porque é um livro que pode mexer muito com você. Como mexeu comigo? Enfim, essa é a minha escolha para o livro que eu mais tive dificuldade em terminar até hoje. E a última pergunta. Qual livro ainda não lido trará a maior sensação de missão cumprida? O livro que eu escolhi, é um livro que já está na minha estante faz muito tempo, é o historiador Elizabeth Costova. Olha o tamanho desse livro. Ele tem mais de mil páginas. Mas, assim, faz muito, muito tempo que eu comprei esse livro. Se eu não me engano, foi dia 29 de setembro de 2012. Faz muito tempo que eu comprei esse livro e eu ainda não comecei... Eu não sei dizer exatamente porquê. Eu comprei porque quem fala muito bem dele é a Mariana Gastal. Os livros favoritos da vida dela e o gosto dela é muito bom. Então, eu tenho certeza que esse livro é ótimo. Não sei dizer porquê que eu não comecei a lê-lo. Não comecei e eu não li nada. Sabe o que é você não ler nenhuma página? Nada, nada, nada. E eu espero mudar isso em breve. E é isso. Essa foi a Tag Sua Vida em Livros. Eu espero muito que você tenha gostado. E a gente se vê por aí. Tchau!